Música Salve chicas que eu falo aqui é o Sten Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje galera E estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Game of Dragons Essa série que vocês gostam pra caramba, e se você gosta Não esquece de deixar o like, tá bom? E se inscreve no canal que nós estamos quase chegando a 20 mil pessoas Caraca, 20 mil pessoas Então se inscreve aí, manda pro pai, pra mãe, pro gato, pro cachorro, pra todo mundo aí, tá bom? Porque essa é uma marca que eu sempre sonhei chegar aí Então talvez eu possa estar preparando um especial aí nessa marca Talvez eu possa mostrar meu rosto, não sei Pra quem já seguiu ela no Instagram, sabe que eu não mostrei meu rosto Então aproveita e segue eu lá, tá bom? Mas gente, no último episódio de Game of Dragons Essa série é incrível, né cara? Nós basicamente conversamos com o Paulinho e fizemos essa incrível armadura de Safira Essa armadura de Safira que eu consegui matar o dragão de Safira Pra quem não assistiu esse episódio vai ter um card aí pra vocês assistirem, tá bom gente? Mas também eu fiquei com um pouco de inveja do Paulinho Porque o Paulinho, cara, ele tá muito adiantado pelo que eu vi, cara Ele já tá com um castelo gigante, já tem animais com várias coisas Enquanto eu aqui tô com o meu mini castelo, né? É, mas a gente não tem que se precipitar Mas basicamente nós temos que ficar forte, entendeu? Porque se a gente ficar forte, a gente simboliza que a gente não tá pra trás Mas resumindo, gente, nesse episódio eu quero fazer uma espada bem legal Que é muito bacana mesmo Que é a espada de sword É uma espada Eu sei que ela já tem uma espada muito legal Tem uma espada bem interessante Mas eu não sei se vocês sabem Mas o dragão de gelo, ele tem uma fraqueza Que é o dragão de fogo Sim E ambos são fracos um com o outro Então, eu quero fazer essa espada de gelo Porque caso eu tenha que matar um dragão Ou caso tenha uma pessoa que tenha armadura de fogo Eu posso gelar ele e acabar matando ele, entendeu? Então, eu fui atrás desses trecos aqui, entendeu? Na verdade eu vou ter que ir atrás E eu consegui achar isso daqui no baú das dungeons Sim, não é muito difícil conseguir essa coisa aqui Então, esse Witherbone Esse, como eu posso dizer Esse pedaço de osso de Wither, entendeu? Então, eu consegui pegar lá desse cara Mas gente, pra quem nunca viu a resfriadinha Essa daqui é a nossa tão lindo dragão Olha só como ele é lindo, tá bom? E eu fiquei sabendo que se você é um vampiro Você consegue meio que sugar o sangue de animais Tipo vampiro e etc Já pensou, cara? Sugar o sangue todo de um dragão Nossa, que da hora que seria Só que resumindo Pra fazer esse treco aqui Eu vou precisar pegar o sangue de um dragão de gelo Então, eu vou precisar de uma ajuda Então, a única pessoa que tá no servo é o Paulinho O Paulinho, ele é meu fiel escudeiro Ele vai me ajudar Então, fazer essa coisa aí De conseguir esse sangue A gente vai precisar de glass De glass pra conseguir fazer o pote, entendeu? Então, eu vou pegar aqui, ó Vou pegar tudo, cara Porque caso a gente não consiga matar ele E dê alguma coisa Basicamente, a gente vai conseguir É... Fazer mais Mas gente, é o seguinte Hoje eu falo com o Paulinho Mas antes eu tenho que falar uma coisa com vocês Que eu quero virar o vampiro master dessa série Sim, eu quero ser o vampiro master Eu não sei se vocês sabem Mas eu já tô no level 4 de vampiro E eu já consigo virar Batman O meu Batman, óbvio que é o vampirinho Na verdade, vampirinho não É o nosso querido morcego E eu dei uma pesquisada, gente Que tem como a gente É... Dar uma zupada, sim Só que eu não vou upar nesse episódio Porque eu preciso pesquisar mais ainda Porque esse mod é um pouco complicado, tá bom? Pra upar ele eu vou precisar desses Hunter Intel Hunter Intel Aí eu vou conseguir upar ele pro level 6 Eu não sei se vocês tão vendo, cara Mas eu não consigo craftar essa coisa que tá aqui Pera aí, deixa eu só apagar isso aqui Eu não consigo craftar, tá vendo? Eu não consigo fazer nada Eu tenho que conseguir estreco Ou eu tenho que craftar ele em uma coisa diferente Eu vou dar uma pesquisada mais a fundo Eu não vou mexer agora com esse mod Talvez no próximo episódio Eu possa mexer nele Mas... Mais pra frente a gente vai me colocando aí Mas, gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá ver se eu converso com o Paulinho Pra ver se ele consegue me ajudar aqui nessa missão De matar esse dragão de gelo Gente, eu não quero matar mais dragão de gelo Mas eu vou fazer o seguinte Eu também vou aproveitar e esperar pra ficar de noite Porque se eu sair de dia Olha o dragão desce Eu pôr com náusea, cara É horrível Olha isso Eu até morro Até morro Então eu vou fazer aqui Eu vou dar o corte E já volto aí Bom, esperei ficar de noite, né? Por mais que eu quase morri aqui Sem problemas O ruim, galera É que ser vampiro tem as coisas boas Mas se eu virar o Vampiro Master É que tá, meu amigo Eu não vou ter fraqueza nenhuma, né? Mas olha só Vamos ver se tem alguém em casa Toca, toca, toca Tô entrando Ah, tem alguém aí? Alô, gente Alô! Eu não entendo Por que o Paulinho Ele sempre tá de lobisomem Quando eu venho aqui Ah, meu filho Pra mostrar que eu sou forte, entendeu? Ah, sim Pra te mostrar como você é forte Mas, Paulinho Você me ajudou no último vídeo, né? Você consegue me ajudar de novo, Paulinho Não é pedir muito não, sabe? Não, pode ficar tranquilo Eu te ajudo sim Porque seus olhos são vermelhos E o meu também, entendeu? Então, combina É, não combina nada, viu? Sabe por quê? Fica quieto Senão eu não te ajudo Tá, tá bom Mas, Paulinho Eu fiquei sabendo Que você fez uma coisa legal assim, sabe? Meu inscrito comentou Que você fez uma espada interessante, entendeu? Ah Que tá aqui comigo É Essa espada Mostra aí pra mim Ver como que ela é É É Ah, é verdade Você lobisomem Você não pode pegar Eu não consigo Ó, vou colocar aqui pra você ver, ó Toma aqui, ó Não dá Calma Aqui, ó Vou dropar Pronto Caraca, mano Será que eu faço uma dessa, gente? Eu não sei Mas é muito difícil conseguir Esse Witherbone Por isso que eu quero fazer A de gelo Eu tô mesmo segurando Para a fada de fogo Mas Eu tenho que pegar o meu aspecto primeiro Tá bom, gente? Mas vamos fazer o seguinte Paulinho, vamos lá em casa Porque Hoje nós vamos enfrentar Um dragão de gelo Eu acabei enfrentando Um dragão de gelo No episódio Matando um dragão de safira Mas Aí que tá Eu sei que você é um Um lobisomem forte Sabe, tudo mais Então Você não precisa de armadura, né? Aí fica essa beleza É Isso Aham Mas Paulinho Pode Eita, Giovana Nossa senhora Dei TP aqui, cara Eu buguei Gente, o servidor acabou fechando, viu? Foi por algum problema aí Tá bom? É Mas olha só Vamos lá, Paulinho Pode dar TP aqui em mim, cara Porque nós vamos atrás de um dragão Porque Paulinho Por que você acha que eu separei esse Pleno bioma de gelo, né? Por que você acha? Ai, tem que ir Pra você sentir frio, né? Aposto Ai, ai Estãozinho Só pra usar a jaqueta Bobo, bobo Gente, o Paulinho Ele é um pouco, né? Bobo Ele só é um pouquinho bobo Tiquinho Mas, Paulinho Nesse bioma Spawna muito dragão de gelo, né? A gente só precisa achar Um dragão de gelo Pra matar ele E Eu sei Que tem como pegar O Como eu posso dizer? O sanguinho dele, entendeu? Mas pra isso Isso, isso, isso Como que eu faço, Paulinho? Eu tenho que fazer o frasco, entendeu? É mais ou menos isso? É, você tem o frasquinho aí de É um frasco normal? Um frasco normal, meu amigo Você tem É que assim, né? Eu tenho tudo menos madeira, né? É incrível, né? Ah, é tão cunha Meu Deus, peraí Eu vou pegar madeira aqui Calma aí Eu só precisava de um dragão, cara Será que vai demorar muito Pra spawnar um dragão pra cá? Eu não sei Mas olha só Por enquanto que não spawnar Se spawnar um, você me avisa, hein, Paulinho Porque Deixa eu virar Aproveitar que eu tenho Posso virar o meu batmobile Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar madeira Enquanto isso Paulinho vai ver se ele Acha o vampiro O vampiro não, né? Nossa, mano Eu tô tão cismado O vampiro só tem você Eu tô tão cismado Com esse vampiro De esse modo vampiro, cara Que eu tô falando tudo vampiro Mas enquanto isso Eu vou fazendo aqui O glass pot É o potinho normal, né, Paulinho? É o potinho normal, meu Pelo amor de Deus Mas como que a gente faz? A gente tem que matar ele, Paulinho E fazer o quê? Olha, a gente mata ele E quando ele tiver caidinho no chão De vez da gente Pegar as coisas que ele dropa A gente basicamente Simplesmente Só tem que clicar com O botão Direito Boa, Paulinho Mas você já Deixa eu só virar aqui O batmobile Você já encontrou Algum Algum dragon aí? Não, até agora não A gente vai ter que dar uma andadinha Viu? Pra achar Porque Não spawnou nada Nossa, cara Nós estamos com azar, mano Nossa Eu acho que é assim, galera Demora um pouco Pra spawnar Ainda mais Nesse biome de gelo É o biome mais Mais complicado Pra spawnar os dragões Eu vou ter que dar um corte, né, mano? Porque se eu ficar aqui Esperando o dragão spawnar Eu vou ficar meia hora E até porque O É feito por rocha, entendeu? Então é meio complicado Então Foi o seguinte, gente Esse vídeo vai ter uns três cortes Me desculpem, tá bom? Eu não gosto de fazer vídeo com cortes Dá trabalho pra editar Dá mais É Não é nem que dá trabalho pra editar É porque vocês não gostam De vídeo com cortes mesmo Mas Eu vou esperar aqui Vem um dragão Enquanto isso Eu vou sugando aqui Conseguindo mais sangue, né? Bom, gente Tava dando uma andada aqui, né? De repente Eu não me desculpei cortar muito Como vocês podem ver Eu andei E tem um dragão aqui, olha Meio que parece todo mundo Paulinho Mas olha só Não vamos pegar leve não, viu? Vamos matar ele Ah, fica tranquilo Uh, taca a bolinha de neve Na cara dele Ah, vai pegar leve Nossa, ele me pegou Shift Uh, boa Vai Se ele me pegar Ele vai dar aquela voada E pode me matar Toma Toma, nossa senhora Cuidado, cuidado Fica tranquilo Fica tranquilo Eu já matei o dragão de gelo Toma 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 Nossa senhora Vai, Paulinho Ai Meu Deus, ele vai dar rujada Ferrou Ferrou Meu Deus, meu Deus Nossa, gente Ele me congelou, cara Olha só isso, mano Ele é muito forte Cara Eu tô achando que esse dragão Ele é mais forte Nossa, o lobisomem e o vampiro Contra um dragão, né? É, mais ou menos Nossa, eu morri Ih Relaxa, relaxa Eu tô aqui no BBB com ele Fica tranquilo Eu vou dar TP, Paulinho Vou dar TP Fica tranquilo Fica tranquilo Você tá um pouco lagado, né? Toda vez que a gente morre Dá uma lagadinha chata Mas pera Por enquanto eu tô subindo aí Vai Vai, cara Gente, o Paulinho Ele é um lobisomem forte Cara, eu tô com medo No dia quando eu for tentar Enfrentar ele Mas olha só Ele matou o dragão, gente Olha que dragão bonito, cara Eu não sei porquê Esse aqui é lindo, hein? Mas, Paulinho Vamos fazer o ritual Como é que funciona Olha, meu amigo É o seguinte Você tá com o vidrinho aí? Tô com o vidrinho Vem na portranca dele aqui Dá um clique Uou Nossa, mas é tão fácil assim Eu devia ter feito Quando eu matei o dragão de safira Eu sou mal Mas eu vou fazer o seguinte Já que eu tenho Eu tenho o dragão de gelo Cara, eu vou pegar também Esse escama dele Cara, eu acho que eu vou fazer Uma coleção De armadura de gelo O que tu acha, Paulinho? Hum, da hora Ah, está O que foi? É Eu acho que esse dragão Tinha namorado Por quê? É Olha ali Caraca, tem um dragão de gelo Paulinho, vamos fazer o seguinte Paulinho Vamos matar esse aqui também Porque aí nós já tem A da espada de fogo, né? Ah, você quer mim? Tá Não, eu acho que eu ia fazer Mas olha só Eu acho que o dragão De fogo não é tão forte Quanto o dragão Você respeita, viu? Você respeita Porque eu também tenho Um dragão de fogo Ah, desculpa, desculpa É É, ele é forte, galera Mas você me bateu Nossa senhora Foi mal Ali Vai, matei Morre Toma Olha, ele não é tão forte, cara Ah, é porque ele não conseguiu Pegar a gente ainda, né? Ah Nossa, Paulinho Pra você querer Cara, eu sou vampiro master, mano Muito fácil Mas já se não Ah, não Morre Não, morre Mano, ele não morre, cara Olha isso Ai Ai, me matou de novo Mano Desse jeito eu morri, cara Ele é muito forte, Paulinho Caraca Ele é muito forte Você se deslagou, velho Tá deslagado Pelo menos isso Depois arruma isso aqui Ai Matou ele, Paulinho Matou ele Eu matei Eu morri também Ah, eu também morri, cara Deixa eu ter o teleporte lá Mano Como assim? Eu morri no meu próprio spawn Pera aí Teleporte aqui Ué Paulinho, você tá lá? Eu não tô lá ainda não Eu não tô conseguindo ir pra lá Vou fazer o seguinte Vou virar Vou virar Ai, tô aqui, tô aqui Tá de dia Ferrou, Paulinho Ferrou Ai Nossa, eu me transformei Ferrou, gente Ferrou muito Então, eu vou fazer assim, Paulinho Você fica nessa missão De conseguir esse treco aí Depois eu treco por alguma coisa Pode ser? Beleza, amigo Se você quiser dar tempo aqui Pra finalizar o vídeo Junto aqui comigo Paulinho, é uma boa, viu? Vem cá Mas a gente conseguiu pegar Esse tão sonhado Sangue de dragão Então Nós temos que fazer a espada, né? Que eu quero ficar com essa espada Da hora Pera aí Cadê, cadê, cadê? Cadê? Eu vou precisar desse bone aqui Vamos pegar e foi Vamos ter que fazer, Paulinho Vamos ter que fazer a espada de bone, cara Nossa senhora Tô chegando, tô chegando, tô chegando Aqui, ó Agora eu tô normal, ó Tá vendo? Bom, fizemos a Dragon Bone Sword Agora Nós só pega e coloca aqui E faz a espada É bem simples E olha só Nós conseguimos A espada de gelo Caraca Não Congelei Congelei Não faz isso Você tá apelando Bate, bate, bate Também pega fogo, gente Também pega fogo Mas, gente Esse vídeo vai ter por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal E ativa o sininho Que eu tô postando vídeos Todo santo dia, tá bom? Mais um Estão Partindo Um beijo Um abraço a vocês Valeu Falou E Fui